Você certamente já deve ter ouvido falar no saque aniversário do FGTS. Mas sabe o que é e como funciona? Não? Então, pra saber mais sobre essa modalidade de saque do FGTS, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudinho. Eu sou a Carol, faço parte do time da Mobius, e juntos vamos entender como funciona o saque aniversário do FGTS. Vamos nessa? Bom, vamos começar entendendo o que é o FGTS. Ele nada mais é do que um depósito feito pelo empregador. Todo início do mês é equivalente a 8% do salário. Esses valores ficam retidos em contas do FGTS e só podem ser acessados por algumas das modalidades de saques. O saque aniversário é uma delas. Como o próprio nome diz, o saque é feito de forma anual no mês do seu aniversário. Dessa forma, é possível sacar um valor do seu saldo do FGTS todo ano. Mas, e como saber qual é o valor liberado para saque? O saque liberado é determinado conforme a alíquota. Ela pode variar de 5% a 50% em cima da soma de todos os saldos das contas do FGTS. E acima disso, ainda pode ser acrescentado um valor adicional. Para fazer o saque, é preciso seguir um calendário baseado no mês de aniversário do trabalhador que aderiu à modalidade. Você pode conferir na tela. E como faço para aderir ao saque aniversário do FGTS? Basta acessar o aplicativo do FGTS, ir em Meus Saques, depois escolher a opção Saque Aniversário. Clique em Optar pelo Saque Aniversário e pronto! Lembrando que o Saque Aniversário é uma modalidade opcional. Portanto, o trabalhador pode escolher entre ela e o saque rescisão. Caso o trabalhador seja demitido, poderá sacar o FGTS apenas o valor referente à multa rescisória e não poderá sacar o valor integral da conta. O que acontece se o trabalhador optar pelo saque aniversário e depois se arrepender? É possível voltar atrás. Porém, a mudança só vai acontecer após dois anos da data de solicitação do retorno para o saque rescisão. Mas o saque aniversário é vantajoso? Bom, além do trabalhador poder contar com o valor liberado anualmente para ele, também é possível fazer a antecipação do saque aniversário. Mas como assim? Eu te explico. Você pode antecipar as parcelas anuais de uma única vez. Ou seja, você não vai precisar esperar vários anos para receber suas parcelas e pode liberar várias de uma única vez para receber um valor maior. Gostou? Para entender mais, você pode acessar esse conteúdo aqui em cima e saber de tudo sobre a antecipação do FGTS. E aí, conseguiu entender tudo sobre o saque aniversário? Se ficou com alguma dúvida, você pode conferir o conteúdo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou deixar sua pergunta aqui nos comentários. Lembre de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todo mundo que precisa saber mais sobre o saque do FGTS. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.